Meu nome é Flávia Távora, sou psicóloga clínica e do esporte, tenho uma parceria com a Pirâmide. Eu achei interessante trazer uns tópicos para a gente falar um pouco da ansiedade para a competição. Basicamente, a ansiedade é excesso de preocupação, excesso de futuro. E parece impactante o que eu vou falar, mas o futuro não existe. Tendo isso em mente, a gente consegue focar muito mais no agora. Agora, independente do que a gente for fazer, a gente tem que fazer o agora para transformar no futuro o que a gente quer que aconteça. Porque a ansiedade também, às vezes, são nossas inseguranças que a gente está alimentando. O segundo tópico que eu queria falar com vocês é o estado de flow, que é quando a gente está imerso na atividade. E é fácil da gente entrar nesse estado de flow, tanto num treino quanto numa competição. Porém, a gente tem que ter consciência de que a nossa preparação, a nossa habilidade e o desafio que a gente vai enfrentar tem que estar em harmonia. Então, essa é a consciência que a gente precisa ter para a gente também entrar no estado de flow. Terceiro tópico que eu queria tocar é a gestão das nossas emoções. É muito importante também que a gente não chegue em competições, em desafios, em dias importantes, com as nossas emoções muito afloradas. Nossas emoções são muito imprevisíveis. E como que a gente faz para gerenciar essas emoções? É reconhecer o que a gente está sentindo. Reconhecer as emoções, a segunda coisa que a gente vai fazer é ver a causa e o efeito que elas estão tendo na gente. Terceira coisa é a gente aprender a controlar as nossas respostas emocionais. Não tem como a gente controlar o pensamento, não tem como a gente controlar a emoção, mas tem como a gente controlar a reação. Então, basicamente isso, gente, que eu queria deixar vocês refletindo, principalmente agora que está chegando a seletiva. Quem quiser me seguir no Instagram, Flávia Távora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.